Claudinho, não namora com essa rudica da Rani, a babuína, a Rua Babu, que esse cabelo é todo alto e o meu é liso, né? Não estou disposta, com licença. Mãe, o forninho caiu! A Jovânia se prenderou ali no forninho e caiu. O forninho caiu. A Ana é pequena, porra. Eu fui feita pra comer, a boca foi feita pra comer. Menina, eu tô tontinha, pra que eu fui tomar essa vodka, hein? Eu gosto disso, é muito adulto. Pra mim, comer, comer e dormir, são as duas coisas primordiais. E cagar também, cagar é bom. Ah, cagar é ótimo. Ai, 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 ui, ui, ui. Eu sou rica! Eu sou rica! Meu salário, ó. Epa! Epa! Deixa lá como fala a sua sinigaica! Bicha não! Isso é uma bichona! Licença, vou pegar o microfone dela, sei por quê? Porque eu não tenho paciência pra uma pessoa que tá começando. Ela tá começando, eu sou mais agitada. Eu vou, eu vou, sentar agora, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, sentar agora, eu vou. Pegadinha no balão do... Ai, ai, ai. Claudinho! Não namora com essa rudica da Rani, a babuína. A ru babu... Porque esse cara é todo alto e o meu é liso, né? E aí, eu vou, 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 eu vou.